olá meus amigos tudo beleza com vocês sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal horário level soverão e olha só hoje vamos com dica de produto aí vamos fazer mais um boxe mais um review de uma caixa que eu acabei de receber aqui do aliexpress como sempre galera tento trazer soluções aí acessórios interessantes que tem um bom custo-benefício e também pode resolver alguma necessidade que você tem aí no seu dia a dia e caso você esteja procurando um fone de ouvido né tem um aqui que pode ser bastante interessante então vamos abrir a caixa vamos dar uma olhada como é que ele vem vamos ver tudo que ele oferece para gente e vamos testar então vamos aqui para câmera de cima e vamos abrir essa caixinha aqui uma galera tá aqui a caixa exatamente como chegou para mim tá uma caixinha meio grande vamos abrir aqui então aqui não é o red7 tem aqui várias opções de cores preto branco a vermelho rosa né um uma outra variante de branco aqui da talvez um creme um cinza sei lá e azul também tá e a marca aqui é o pico e esse aqui é o modelo f6 eu acho que é isso aí a marca pico eu particularmente não conhecia a marca tá galera vou conhecer agora a gente vai dar uma olhada se esse cara aqui e o foco tá daquele jeito a cavalar o foco aqui agora sim agora focou então vamos lá galera marca pico um modelo f6 essa aqui é a cor prateada na verdade né tem uma prateada e tem o branco é isso aí vamos abrir aqui que ele tem uma proteção né vamos abrindo aqui então abri aqui desse lado também na galera vamos aqui tirando o fone da caixa e deslizando e show de bola vamos lá olha que bacana mano ele vem numa uma casezinha bem legal então tá aqui né ele vem numa case aí para você poder guardar quando não tiver usando vamos abrindo aqui e tá aqui o fone temos o manual temos aqui imagino que sejam os cabos vamos dar uma olhada tem aqui dentro um cabo USB tipo C um adaptador aqui né para você poder usar o fone é um adaptador meio diferente né nunca vi um adaptador desse jeito aqui vamos ver se a gente descobre para quê que ele serve e depois e um cabo né que tem as duas pontas aí p2 para você poder ligar aí no cabo então vamos lá e tá o headset e ele tem uma almofadinha aqui bem molinha bem confortável aqui também tem uma almofadinha né para dar um conforto aí na cabeça e a chover aqui temos um botão 3d né para ativar o algum efeito de de som aí espacial temos aqui o anki botão eu não sei para que que serve esse botão mas a gente vai dar uma olhada no manual já volume ligar desligar né e tem aqui né a saída p2 e também é do cabo USB microfone tem um buraquinho aqui né então o microfone já nele mesmo não é um microfone externo eu digo não uma paradinha que sai né então é um um fone mais assim digamos para você poder usar aí no celular tal poder sair na rua sem esquentar a cabeça né sem ficar com um microfone aqui a mostra bacana bom vamos lá deixa eu colocar aqui do lado essas paradas vou deixar que os acessórios botão ANC galera olhando aqui no manual é o Active Noise Cancellation tá significa ANC ele tem um isolamento aí cancelamento de ruídos para até menos 52 decibéis cara é bastante coisa né ele tem aí um pelo que ele fala aqui um cancelamento de ruído bem poderoso e pelo que eu tô vendo aqui galera a bateria também tem uma uma duração uma duração bem alta de acordo com as informações aqui no manual galera são 120 horas de uso né então a bateria dura bastante tempo bastante coisa mesmo a gente viu que ele tem aquele botão 3d galera ele tem um modo de traqueamento aí de cabeça né ele chama aqui de Head Tracking Calibration e bom eu ainda não entendi muito bem como isso aqui funciona mas a gente vai testar deve ser um recurso bem interessante ele fala aqui que em music playback mode tem dois modos de calibrar o áudio tal é aquela opção lá do do áudio 3d né talvez ele consiga em diferentes partes ali do das caixinhas de som do fone de ouvido ele fazer um som que dá a sensação ali de profundidade alguma coisa do tipo não tenho certeza tá mas a gente vai dar uma olhada então é importante dar uma olhadinha no manual galera para pegar aí né os detalhes então tá aqui tem três recursos bem interessantes que é o cancelamento ativo de ruídos para até 52 negativos aí decibéis né e a bateria dura muito tempo cara 120 horas é impressionante para bateria e também essa questão do áudio 3D que a gente vai testar aí já vamos colocar aqui na cabeça e rapaz ele realmente ele isola ele não tá ligado ainda mas realmente ele isola muito bem o som externo tá eu tô falando aqui eu ouço minha voz bem baixinho ele realmente é bem bem forte né no isolamento isso só se considerando o formato dele bem confortável ele encaixa bem na na orelha isso você não tiver orelha do Dumbo né mas uma orelha tamanho normal ele fecha muito bem confortável tá aqui a mofadinha também pega legal não aperta a cabeça e bacana bom vamos pro teste então né vou ligar ele aqui vamos ver se ele tá com carga se não tiver vou deixar carregando um pouquinho mas normalmente eles vêm com um pouquinho de carga mas acho que não vai tá com carga agora tô tentando ligar aqui não tá indo vamos colocar um cabo USB aqui então para a gente poder ligar ele aparentemente não está com carga colocando o cabo aqui para dar uma seguradinha agora ó agora ele acendeu aqui o ledzinho vermelho tá carregando galera liguei ele aqui deixei ele carregando um pouco tá e quando ele tá no modo de pareamento ele fica piscando aqui ó vermelho e branco ele fica um pouco assim tá no celular ele já apareceu aqui para mim tá tá aqui o pico um f6 vamos colocar ele aqui na no ouvido né e vamos aqui variar e lá e ele fala connected então agora está conectado vamos colocar um somzinho aqui para gente curtir colocando aqui uma música sem copyright e como eu disse galera cara ele tem um isolamento bem legal tá ele isola bem o som externo tá eu ouço minha própria voz bem baixo o som é bem forte é mas eu tô curioso para ver aqui os recursos que ele fala aqui vamos ver vamos apertar esse botão aqui para ver a dá para ajustar aqui também ó e você tiver a cabeça de caixa d'água dá para você ajustar um pouquinho aqui o som alô 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 e eu ativei agora o isolamento acústico apertei o botão aí você ouve uma voz falando em si on né e cara ele fica realmente eu ouço menos dá para ouvir claro não é você vai ficar impossibilitado de ouvir qualquer coisa de fora não mas é muito menos cara se eu tiver falando um pouquinho mais alto do que o normal porque realmente eu não me ouço tão alto dá para ouvir o que eu tô falando claro mas não é tão alto ele realmente isola muito bem o som agora eu quero ver essa questão do 3d aqui o cara como é que eu vou explicar isso é uma parada bem legal mano tipo assim é é como se cada instrumento da música cada ponte de som tivesse em um lugar e a voz parece que tá do lado de um lado numa posição tipo na frente aliás a voz para estar do seu lado só que o piano da música aqui parece que tá ali na no canto é cara é bem legal bem legal bem bacana vamos ver agora como que a gente pode usar ele no pc vamos ver se dá para conectar ele com cabo tudo mais vamos dar uma olhada aqui agora tá bom meu pc ele tem bluetooth então vamos tentar ver se eu acho aqui bluetooth se ele tem que ver se ele tá no modo de pareamento aqui tá desligado vamos ligar ele de novo aqui três segundinho para ligar né você segura o botão lá no modo de pareamento né e agora o windows deve achar aqui se bem que eu acho que ele já conectou no celular já deixa eu desativar o bluetooth aqui do celular e agora apareceu aqui ó beleza vamos testar e no pc aqui agora vamos colocar um jogo alguma coisa galera eu não tenho muito jogo aqui nesse pc tá então vou ter que testar aqui com blackzinho da massa no emulador aqui mesmo tá aqui é um jogo que tem um som bacana também mas obviamente você tiver jogando um jogo de pc que tenha um tratamento de som legal e tal né que o som faça uma diferença provavelmente você vai sentir ainda mais mas cara o som aqui tá bem legal bem legal e aí a mesma coisa você meio que consegue é eu não sei explicar direito a parada tá ligado desculpa pela pela imprecisão né mas e é como se cada coisa tivesse acontecendo em um lugar e o tiro vem do lugar do som e tal é bem legal é claro que eu não tô jogando no jogo um jogo que foi feito para esse recurso se você usar um jogo que tem o recurso do áudio 3d assim tal vai ser é provavelmente você vai conseguir perceber melhor mas aqui ele já tenta meio que fazer essa essa parada funcionar e cara é bem legal mano e o isolamento brabo cara para você jogar e não se preocupar cara muito louco o som isolamento também é muito brabo bom bacana vamos testar agora no play 5 vamos ver como é que fica lá também no console moderno agora e tal é para ver como a gente consegue usar lá ó galera o play 5 achou ele vamos ver aqui vamos conectar ver se vai funcionar não é compatível com acessórios bluetooth infelizmente não dá no play 5 teria que ser um headset dele mesmo mas isso não quer dizer que a gente não pode usar porque ele tem né o cabinho ali é p2 e o controle do play 5 obviamente ele também tem uma entrada de fone de ouvido então vamos testar aqui agora e já tô ouvindo aqui o som tá lá vamos abrir um jogo aqui vamos pegar um vamos pegar um street 6 aqui vamos lá jogar um joguinho de luta aqui e cara da hora o som também e a mesma pegada tem umas coisas que parece que o som tá em lugares diferentes vamos tentar dar uma olhada as configurações já já tá só que aí agora tive que conectar com o cabo né porque infelizmente o play 5 não aceita o fone bluetooth né mas é uma limitação do play 5 e não do headset tá galera deixa eu dar uma olhada aqui agora nas configurações aqui o lance do áudio 3d mas eu não sei se dá para usar com o fone conectado no no é não tá aqui ó áudio 3d caraca mano bem legal cara bem legal o recurso do áudio 3d áudio 3d vamos deixar no áudio 3d habilitar aqui opa habilitar vou deixar no mais alto aqui para ver como é que é cara ouvir e comparar ó isso é legal isso é legal ele tem um som de uma água passando né provavelmente vocês não vão estar ouvindo uma música o som de uma água e é como se realmente estivesse em lugares diferentes cara estéreo estéreo é uma coisa só né uniforme ele pode alternar a esquerda e direita e tal mas é ter ouvido do mesmo jeito aqui não cara o áudio 3d é bem da hora deixa eu ver apertar aqui para ver é no caso o botãozinho aqui ele só vai te responder se você tiver no bluetooth mas mesmo é no cabo você consegue também sentir o diferença bem legal fonezinho brabo cara brabo bem da hora mesmo tá então tá aí para vocês galera como sempre links cupom se tiver tudo mais eu vou deixar para vocês na descrição para vocês conferirem aí é um fone de ouvido bem legal galera não conhecia a marca mas já gostei bastante esse aqui é o pico 1 modelo F6 e lembrando que os três principais está aqui dele aqui é a alta duração da bateria para até 120 horas de uso também tem aí o recurso do áudio 3d o áudio espacial que é bem legal testei aqui é bem interessante mesmo e também né o isolamento acústico né ele isola os ruídos aí para até menos 52 decibéis cara bem legal mesmo então espero que você tenha gostado do vídeo confira o link na descrição tamo junto até o próximo vídeo falou valeu e fui